Um grave acidente de trânsito terminou com uma pessoa morta e duas feridas. O acidente aconteceu próximo do entroncamento com a RS-115 em Taquara, no Rio Grande do Sul. E as imagens impressionam. Segundo informações, na noite de segunda-feira, 12 de abril, uma Mercedes-Benz estava sendo perseguida pela Brigada Militar desde a cidade de Parobé. O veículo entrou no quilômetro 45 da rodovia e continuou a fuga em alta velocidade, não acatando a ordem de parada dos policiais. Foi quando o carro chocou-se contra o canteiro central da rodovia, capotou e atingiu um Toyota Corolla, que trafegava em sentido contrário. Na Mercedes-Benz, dois jovens, um de 18 e outro de 20 anos. As vítimas foram arremessadas para fora do veículo, que ficou totalmente destruído. Lucas Zimmer, de 20 anos, morreu na hora. O outro jovem foi levado em estado grave ao hospital. O motorista do Corolla, Valdacir Antônio Pereira da Rosa, de 61 anos, também teve ferimentos. Conforme relatos dos policiais, não é possível saber quem era o motorista do carro, pois os dois jovens foram ejetados para fora do veículo. Radar do Vale. Compromisso com a informação.